Música Era opção vulcânica no jubilismo Música 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 Aoe! Aoe! O que é que é que está falando comigo? Olha, o que é que fala? Bom, vamos deixar o meu amigo. Nesse caso, a gente não utilizaria a água de ciclenário. Porque a catalose, a água ciclenário que a gente utilizou dentro daqui, fez com que esse procedimento que aconteceria em 2 segundos, aconteceu em minutos e até mesmo a que aconteceu em segundos. ... justamente pela única posição que a gente tem na... ... ... ... ... E aí, para fazer o pulcão, utilizamos dois focos, mas a bola diminuindo, deixa mais, aí soltamos e colamos alguns bares, utilizamos a gira e embaixo colocamos um papelão campeado para segurar.